Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês. A nossa aula de inglês, número 10. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, castanhos, ondulados, de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos. Eu uso óculos de haste vermelha, tenho espatura média. Hoje estou vestindo uma blusa amarela, de mangas compridas, com estampa azul, calça azul. Uso brincos dourados com pedra preta e uso um guarda-pó branco. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, nós temos a nossa querida intérprete, Cristiane Reis. Ok? Let's go! Vamos lá? O tema de nossa aula de hoje é muito importante, porque nós vamos falar sobre jobs and careers. Nós vamos falar sobre empregos e profissões, empregos e carreiras. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos expressar ideias de obrigação, proibição e dedução em situações formais, atuais, dentro de cada contexto sugerido, com foco no anúncio classificado de emprego. E é claro que dentro do anúncio classificado de emprego, nós iremos aprender um pouco sobre este verbo modal da língua inglesa. Além disso, vamos planejar a escrita de textos, em função do contexto, com foco no público, na finalidade, no layout e no suporte, no qual ele será publicado. Ok? Let's go! Vamos lá? É claro que antes de começarmos a nossa aula, é importante que vocês se organizem para que o ambiente da sala de aula virtual se torne saudável e produtivo. Primeiro, busque em sua casa um local tranquilo para que você possa se concentrar na nossa aula. Antes da aula, separe todos os materiais que você considera importantes para aprender, para fazer anotações. Faça todas as atividades que são solicitadas, tanto as atividades interativas que nós realizamos no decorrer da aula, quanto as atividades de casa, os desafios que nós deixaremos para vocês resolverem. É importante que você tenha uma rotina de estudos, cotidianamente. Lembre-se de que estas aulas estão disponíveis no YouTube, no canal da Seduc. Então, você poderá assisti-las quantas vezes quiser. E aquelas dúvidas que surgirem, anotem para que vocês possam tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora da escola onde você estuda. E vamos exercitar a solidariedade. Sempre deve haver alguém precisando de você, um colega que está com dificuldade de acessar a internet ou que não tenha entendido algum assunto, alguma proposta de atividade. Vamos ajudá-los, os nossos colegas. Vamos ser gentis, animar e encorajar uns aos outros. E aquela organização do nosso caderno tão fundamental para a aprendizagem? Escreva aí no seu caderno, no cabeçalho, SKU, o nome da escola onde você estuda. STUDENT, seu nome. GRADE, a série que você estuda. DATE, a data da nossa aula de hoje. TEACHER, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. E o nosso tema, JOBS and CAREERS, parte 1. JOBS and CAREERS, EMPREGOS e CARREIRAS, parte 1. Porque depois teremos uma próxima aula que dará continuidade a este tema. Ok, students? E aquelas dicas de organização também do seu caderninho? Quando você for realizar atividades de classe, junto conosco, CLASS, EQUELS e SIZE, é o título apropriado. Exercício de classe. Homework, para as atividades de casa. DOUBTS, aquelas dúvidas que vão surgir. E é muito natural que você tenha dúvidas, porque faz parte do processo de aprender. Ok? Vamos começar, então, este encontro de hoje nos questionando sobre estes dois pontos. CLASSIFY AT, MODAL VERB. O que é um ANÚNCIO CLASSIFICADO? Vocês já ouviram falar, neste texto, ANÚNCIO CLASSIFICADO? Onde é que nós encontramos este tipo de texto? WHAT IS MODAL VERB? O que é um verbo modal? É um verbo específico da língua inglesa. Vocês já estudaram, em oportunidades anteriores, um pouco sobre este verbo? Então, caso você tenha algum palpite a respeito destas duas questões, anote-as em seu caderno e vamos checá-las no decorrer da aula. Ok? JOBS CLASSIFIED AS. Então, nós temos agora espelhada na tela um exemplo de ANÚNCIO CLASSIFICADO DE EMPREGO. ALL RUMBLING. Este anúncio está solicitando a contratação de um profissional para uma vaga. ALL RUMBLING. ALL RUMBLING. Que tipo de emprego? Que tipo de profissão será que este anúncio está solicitando? Será que ele está exigindo deste profissional habilidades específicas? Vamos ler junto comigo? ALL RUMBLING. O que será que ele está solicitando neste anúncio? Estamos à procura de uma pessoa confiável, honesta, trabalhadora, para ajudar em nossa loja, cujo nome é Café e Padaria Sinan. Ele quer que tipo de profissional, né? Que profissional seria este, o ALL RUMBLING? Seria uma espécie de faz-tudo. Aquela pessoa que tem a capacidade de desenvolver várias funções, de aprender várias funções ao mesmo tempo. Part of full time. O anúncio diz que esse tipo de trabalho pode ser para a pessoa trabalhar período integral ou apenas meio turno. Ok? Vejamos agora um segundo exemplo. De Jobs Classified Ads. Ou outro anúncio classificado de emprego. Neste caso, eles querem um profissional que eles chamam de Penebiter. Penebiter. Que profissional será esse? Qualify for a dispersal wanted for a modern payment shop in Albany, Ilia. Must be able to work in a team environment. Phone for one for four nine, nine three. Então, este anúncio está em busca de que tipo de profissional? Que qualificações este anúncio exige? Então, eles procuram um comerciante que seja qualificado para uma loja de painéis. Uma loja moderna que fica localizada na área Albany. E esse profissional, ele deve ser capaz de trabalhar em grupo. O telefone para contato é 414-4993. Ok? Agora, vamos fazer uma leitura comparativa desses dois anúncios. Age 1, anúncio 1. Age 2, anúncio 2. Se vocês observarem direitinho, vocês vão prestar atenção e perceber que esses anúncios, eles foram publicados no suporte. Que suporte foi esse? Newspaper. O jornal. No artigo 1, ou melhor, no anúncio 1, eles solicitam o all-rounder, que é aquele profissional faz tudo. No add to, no anúncio 2, eles solicitam o pneu dele, que é um comerciante. Vamos observar agora o que contém um artigo, o que contém no outro artigo. Ou melhor, o que contém no anúncio, o que contém no outro anúncio. Para nós percebemos as semelhanças e diferenças, no primeiro anúncio, ele especifica que esse trabalho pode ser desenvolvido em meio período ou em período integral. Já no segundo anúncio, eles solicitam o que contém no anúncio. Já no segundo anúncio, eles não especificam. Mas, em se tratando de um comerciante, de alguém que vai tomar conta de uma loja, muito provavelmente será um full-time, um trabalho de tempo integral. No primeiro, ele solicita experience preferred, eles preferem pessoas com experiência. Já no segundo caso, qualify for this person. Eles precisam de um comerciante, de uma pessoa dessa área qualificada. Observe que no primeiro, eles preferem, eles não exigem que haja experiência. No segundo, tem que ser um comerciante qualificado. Nos dois anúncios, eles colocam a localização do trabalho. No primeiro, é no Cinnamon Baker and Cafe Store. É uma loja de café e padaria, cujo nome da loja é Cinnamon. No segundo caso, é na Albany Ilia. Então, ele coloca uma localização mais ampla, né? Fica na área Albany. No primeiro anúncio, eles solicitam que essa pessoa, ela tem algumas habilidades, né? O Reliable, que seria uma pessoa de confiança, honest, honesta, hardworking person, uma pessoa trabalhadora. No segundo caso, must be able to work in a team environment. Então, essa pessoa tem que ter, é uma exigência. Observem bem essa palavrinha, must. Tem que ter habilidade de trabalhar em grupo, capacidade de trabalhar em grupo. E ambos os anúncios trazem phones, que seria o contato para que a pessoa interessada no emprego procure marcar horário para entrevista ou mais informações a respeito que não constam no anúncio. No primeiro caso, phone, 4156886. O telefone é 415-6886. No segundo caso, 414-4993, 414-4993. Então, que conclusões a gente tira? Que os anúncios não são iguais. Alguns trazem mais informações, outros menos informações. Vejam que eles são textos pequenos. E aí a gente vai tentar entender por que que no anúncio nós não temos mais informações. Porque ao ler um anúncio, quem está buscando um emprego, a pessoa quer saber os detalhes desse emprego. Mas esses detalhes não estão nos anúncios. Por quê? Vamos descobrir juntos? Olhem, vejam bem as características desse gênero textual. Anúncio classificado. E nós sabemos que esse texto nós podemos encontrar em jornais, revistas, impressos online ou em sites. As informações que nós observamos em ambos os anúncios são muito objetivas. São claras, objetivas, resumidas. Porque esse anúncio, ele pretende alcançar o público específico. Então, por exemplo, o anúncio 2, que busca um comerciante altamente qualificado, que tenha capacidade para interagir em grupo, para trabalhar em grupo. Então, ele quer atingir este público específico. A linguagem é direta e clara, como eu já disse antes. Os dados pessoais do anunciante precisam aparecer no corpo do texto. Neste caso, nós observamos que há um telefone para que a pessoa possa entrar em contato com a empresa e agendar um horário para entrevista, por exemplo. E esses anúncios, lembram daquela pergunta que eu fiz? Por que que são tão resumidos? Porque todas as pessoas que anunciam algo na parte do anúncio classificado de um jornal, de uma revista ou de um site, ela precisa pagar por isso. Então, é importante que se escrevam as informações o mínimo possível. As informações que são necessárias. Porque cobra-se pelo espaço, cobra-se pela divulgação e cobra-se pelo tempo de permanência. Por exemplo, se o anúncio for durar um dia, é um preço. Ah, é um anúncio para uma semana. Já é um preço mais caro. Ok? E aquela palavrinha must, que eu pedi que vocês observassem bem no anúncio 2. Modal verb must. Que palavrinha é esta? Nós utilizamos essa palavrinha must, quando queremos expressar uma obrigação, uma proibição ou uma dedução. E só existe esse verbo modal da língua inglesa? Não. Existem vários verbos modais. O can, may, might, shall, have to, could, out to, should, must, dentre outros. Mas o foco de nossa aula de hoje é o must. Justamente por quê? Porque esse modal, ele é muito utilizado nos anúncios classificados de emprego. Justamente porque no anúncio nós encontramos obrigações que a pessoa precisa cumprir, determinações ou até mesmo proibições ou deduções. Se liga aí nos exemplos para a gente compreender um pouco melhor o uso desse modal. We must follow the rules. Nós devemos seguir as regras. You must be able to work in a team environment. Foi aquela frase que estava no anúncio 2 que eu trouxe aqui para a tabela. Você deve ser capaz de trabalhar em equipe. Então lá no anúncio, o anunciante especifica que ele precisa de um profissional que atenda este perfil. Ele tem quem ser capaz de trabalhar em equipe. Se ele não for, esse profissional, ele não será contratado. E o must have some experience. Você deve ter alguma experiência. Se nós compararmos este exemplo com o anúncio 1, lá tinha escrito experience preferred. Ou seja, o profissional pode ter ou não experiência. Neste exemplo, é uma obrigação. You must have some experience. Você deve ter alguma experiência. Se não, não será contratado. Ok? Let's go. Mas eu também posso utilizar o must para me referir, para expressar uma proibição. Se liga aí no exemplo. You must not tell it to anyone. Você não deve contar isso a ninguém. Eu estou te proibindo. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o must not, que eu destaquei de vermelho, e o must not. Eu sei que vocês já sabem a resposta da minha pergunta. Por que, desde quando vocês começaram a estudar o verbo to be, que vocês sabem que alguns verbos da língua inglesa, nós podemos utilizá-los na sua forma contraída. Verbos auxiliares, nós podemos utilizá-los na forma contraída. Neste caso do must, o modal verb, é como se ele fosse um auxiliar. Porque o verbo principal da oração vem logo em seguida. Neste exemplo, nós temos o verbo tell, que é o verbo contar, falar. You must not tell it to anyone. Você não deve, não deve, é o modal, contar. Tell, o verbo principal. Isso a ninguém. Mas eu também poderia substituir o must not, ou must it, que é a forma contrata de must not. Ou seja, eu vou unir o must com o not, vou tirar a vogal o e colocar uma apóstrofe. Então, tanto o primeiro exemplo, na sua forma normal, quanto o segundo exemplo, na forma contraída, significam a mesma coisa para nós aqui na língua portuguesa. Ok? E eu posso também utilizar este modal para fazer deduções. Veja o exemplo. Bob must be sick. Bob deve estar doente. Ritera me canto to school today. Ele não veio para a escola hoje. Então, Bob deve estar doente. É uma dedução. É algo que pode ter acontecido, devido ao fato de ele não ter vindo para a escola hoje. Ok? E nós podemos também construir perguntas, utilizando este modal. Must we follow the rules? Nós devemos seguir as regras. Must we have some experience? Nós devemos ter experiência. Mas o que foi que aconteceu? Observem que quando eu construo uma frase com modal must, na forma afirmativa, quando eu quero afirmar alguma coisa, primeiro eu vou utilizar o sujeito da oração, que neste exemplo é we, nós. Depois do modal must, logo após o verbo principal, follow, que é seguir, e o complemento da oração, the rules, as regras. We must follow the rules. Nós devemos seguir as regras. Mas se eu quero transformar esta afinação em um questionamento, olha só o que eu devo fazer. Mudar o modal de posição. Então, ele passa para o início da oração. Must we follow the rules? Nós podemos, ou melhor, devemos seguir as regras. Must we have some experience? Nós devemos ter alguma experiência? E é claro que toda pergunta precisa do ponto de interrogação. Don't forget it. Não esqueçam. Ok, students? Então, vamos agora revisar os principais pontos que nós aprendemos no encontro de hoje. O anúncio classificado é um gênero textual publicado em sites, jornais e revistas. Sendo que jornais e revistas podem ser impressos ou virtuais. E ele tem o objetivo de divulgar um serviço, um produto, uma ideia. No caso da aula de hoje, nós focalizamos nos anúncios classificados de emprego. E ele deve ser produzido com objetividade e clareza para alcançar um público específico. Aprendemos também sobre o verbo modal must. Ele é geralmente utilizado em anúncios classificados de emprego, pois indica uma exigência para que o candidato possa concorrer a uma determinada vaga. E nós aprendemos também que nós podemos elaborar frases com o modal must. Afirmando, negando. Se nós formos negar alguma coisa, utilizaremos a forma mustn't, a forma contraída. Mas eu também posso utilizar a forma normal. Must not. Ou podemos também construir questionamentos com esse modal. Mas é importante que vocês se lembrem que ao fazermos perguntas, o modal must vem para o início da oração. E lá no final eu coloco o ponto de interrogação. Ok? É chegado agora o momento do nosso desafio, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir vencê-lo. Vamos colocar em prática o que aprendemos hoje? Produza um Job Classified Advertisements, um anúncio classificado de emprego. Se ligue nos aspectos que caracterizam esse gênero. Ok? É importante que você assista novamente a esta aula para você observar os elementos que são próprios deste gênero textual. E depois disso, vamos fazer o nosso planejamento. Porque sempre quando formos produzir algum texto, independente do gênero, precisamos fazer um planejamento. Primeiro, pense na vaga de emprego que você quer disponibilizar. Depois, na finalidade. Ora, se é um anúncio classificado de emprego, a finalidade central é contratar um profissional. Depois, vamos pensar e usar muita criatividade para elaborar o layout. O layout diz respeito a como nós vamos organizar as ideias, o texto, as imagens, se nós vamos colocar algum fundo. Por exemplo, se você for fazer essa atividade no computador, usando os recursos virtuais, você pode explorar muitas variedades criativas. Mas é claro que se você não tiver acesso à internet, isso não é impossível para não realizar a tarefa. Você pode fazer no seu próprio caderno, com os recursos que você tem. E por fim, vamos pensar no suporte. Onde vamos publicar esse anúncio? Pode ser uma publicação online, através do blog, ou de qualquer outra rede social de sua escola, por exemplo. Ok? Então, segue aí dicas para que vocês possam utilizá-las para a produção do seu Job Classified Advertisements, para a publicação e para a elaboração do seu anúncio classificado de emprego. For the Times, sigam as dicas. Lá no seu anúncio, coloque se a vaga disponibilizada, ela é part-time, para meio período, ou full-time, tempo integral. Isso é importante para que a pessoa saiba se ela pode ou não se candidatar àquela vaga. Especifique se você vai exigir ou não experiência. For example, experience preferred. Prefiro que tenha experiência. Or, at least three years of relevant experience. Precisa no mínimo de três anos de experiência. Coloque habilidades que são necessárias para a realização dessa atividade. Por exemplo, fluência em inglês, fluente em inglês, verbal communication skills, habilidade com a comunicação verbal, dentre outras que você pode pesquisar. Coloque também algumas habilidades que você precisa que esse profissional tenha. Must be organized, deve ser organizado. Ele tem que ser um profissional dinâmico, extrovertido. Tudo isso depende do emprego que você vai oferecer no anúncio. Phone for more information. Então, coloque sempre um contato. Especificamente, neste caso, o número do telefone, para que a pessoa possa obter mais informações. Fax resume too. Você pode também solicitar que a pessoa envie um currículo por fax. E, por fim, ofereça vantagens para que um candidato se interesse pela vaga. Good salary and benefits, por exemplo. Bom salário e benefícios, por exemplo. Hire now. Contratando agora é uma expressão que chama atenção também no seu anúncio classificado de emprego. Ok? Então, deixamos para vocês todas essas dicas para que o seu anúncio classificado de emprego fique criativo e riquíssimo. Posso contar com vocês? Qualquer dúvida, não se esqueçam. Anotem e tirem com seu professor ou sua professora da escola na primeira oportunidade. E por fim, nice to see you. Foi muito bom estar com vocês no dia de hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye! Bye! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto